Olá, aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Nesse vídeo, eu vou começar uma série, na verdade um diálogo, falando um pouco acerca da radiestesia adulta. Um termo que eu tenho utilizado com certa frequência, de uns tempos para cá, mas em modo privado, e que recentemente eu postei no Facebook. Eu postei, nós precisamos de uma radiestesia adulta e serena. E muita gente acabou comentando, acabou participando, pessoas acabaram entrando em contato por e-mail, perguntando do que se tratava, exatamente do que eu estava falando. E eu já tinha mesmo a ideia de fazer alguns vídeos abordando a questão do desenvolvimento da radiestesia. Então, é uma ótima hora para nós falarmos a respeito. Eu vou tentar explicar para vocês, em linhas gerais, o que eu entendo como uma radiestesia adulta. E como eu disse, isso vai levar a mais de um vídeo. Por que eu entendo que nós precisamos de uma radiestesia adulta? Por que eu afirmo que nós não temos uma radiestesia adulta, mas nós ainda estamos em uma fase infantil? São diversos os motivos, como eu disse. Nesse vídeo eu abordarei dois, e nos próximos vídeos eu abordarei outros. O primeiro é o mais simples de entender, e eu acho que de todos é o que menos vai criar polêmica, porque é o que a maioria vai concordar sem dificuldades. Lembrando que sim, alguns pontos desses vídeos podem mesmo ser um pouco polêmicos. Então, o primeiro motivo que eu abordo é a própria idade mesmo da radiestesia enquanto disciplina. Eu digo que nós não estamos ainda em uma fase adulta, porque a radiestesia enquanto disciplina, em primeiro lugar, ela é muito nova ainda. Claro, nós podemos traçar a história da radiestesia milhares de anos atrás, certo? Qualquer curso mostra isso, livros falam disto, nós temos pinturas rupestres que mostram atividade radiestésica, nós temos registros de 4 mil anos, 5 mil anos. Porém, a radiestesia enquanto disciplina de estudo, enquanto uma matéria de estudo, enquanto uma disciplina, a radiestesia de forma sistematizada, ela na verdade é muito recente na nossa história, ok? A radiestesia tal como nós conhecemos hoje, ela começa no final do século XIX, começo do século XX. Então, nós temos ainda muita coisa para desenvolver dentro da radiestesia. Para nós crescermos enquanto disciplina, nós temos ainda que avançar em alguns aspectos. Então, esse é o primeiro motivo que eu tenho para dizer que nós precisamos de uma radiestesia adulta. Porque enquanto disciplina, nós somos ainda novos. O segundo ponto, a radiestesia ainda está numa fase muito impositiva de ideias, teorias e conceitos e tudo mais. E, sinceramente, eu acho que já passou até da hora de nós sairmos dessa fase impositiva. E o que eu entendo por fase impositiva é algo mais ou menos assim. Algo é assim porque eu digo que é assim e eu sou o fulano de tal e por aí vai, ok? Quando, isso daí nós temos centenas de exemplos e esses exemplos raramente passam da segunda geração, ok? Então, ou é assim porque eu estou afirmando que é assim e eu sou o fulano de tal, ou é assim porque meu professor ou meu mestre ou meu guru afirma que é assim e ele é fulano de tal. Nós precisamos sair dessa fase para ir para uma fase mais discursiva, para uma fase mais conciliadora, ok? Claro, obviamente, quando nós falamos em uma defesa mais técnica, quando nós falamos em uma posição mais integrativa, eu não estou aqui defendendo que a radiestesia deva flertar com a mediocridade, ok? Não é isso. Nem toda posição simplesmente deve ser aceita por um princípio da não intransigência. Não, na verdade tem muita coisa realmente que não tem qualquer relação com radiestesia, embora seja vendido como radiestesia. Porém, até para demonstrar isto, eu defendo que é necessário uma linguagem mais técnica e menos pessoal. Eu acho que essa questão da personalização das opiniões é que realmente faz um grande mal para a radiestesia, ok? O que nós precisamos? Nós precisamos mais. Eu defendo X posição em função de estudos tais, em função das fontes tais ou em função dos livros tais. Sempre que possível, acrescentados inclusive da experimentação, ok? Então, acho que nós estamos precisando de defesas mais técnicas de posições e menos pessoais, ok? Infelizmente, a radiestesia tem se tornado cada vez mais um mar de afirmações de cunho extremamente pessoal, e pouco fundamentado em estudos, pouco fundamentado na tradição e pouco fundamentado na experimentação. E nós precisamos urgentemente ultrapassar este patamar, se nós quisermos, de fato, uma radiestesia adulta. Uma radiestesia adulta, como eu disse, ela é focada em alguns pontos, ok? E nós precisamos atingir esta etapa, este novo ponto de desenvolvimento da arte. Agora, no próximo vídeo, eu abordarei outros aspectos relacionados a este tema. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, faça parte do nosso canal. E eu postarei outros vídeos mostrando o que nós precisamos realmente para avançar na radiestesia enquanto disciplina, ok? Até mais!